Fala galera do Desafio do Código, hoje eu tô trazendo pra vocês um jogo que chama Khan Academy. É um jogo bem legal pra aprender matemática. Matemática e outras matérias, né, que tem geografia, histórias, ciências e várias coisas. Hoje eu estou com a minha irmã. Vou fazer denome as formas. Ok. Quais dessas formas são quadriláteros? Esse daqui também. Esse daqui também. E esse daqui também. E esse? Não? Esse daqui não. Só esse. Tá. Certo? Será? Vamos ver ali. Está certo. Uhul! Sabia, sabia, sabia. Sabe? Qual são hexágonos? Hexágonos aqui tem seis lados. Esse daqui. Esse daqui. Também. Esse daqui. Seis. Esse daqui também. Esse daqui também. Esse daqui também. Sabia que isso está certo. Quais dessas formas são octágonos? É que tem oito lados. Oito. Sim. Acertei. Uhul! Quais são octágonos? É que tem oito lados. Aham. Calma, eu vou atualizar a página aqui. Às vezes isso acontece mesmo. Essa eu tenho esse daqui mesmo. Só esse? Só. Tá, então clica. Essa aí, essa aí. Aham. Só tem um que não é. Certei, hein? Certei. Pode assistir todas. Olha aqui. Toda praticada. Olha! Você ganhou a medalha O 5 está vivo. Finalizar cinco tarefas praticadas. Olha, cinco. Em terços. Três partes. Aqui tem três partes. Tá, eu acho daqui. É, agora clica. Um quarto. Quatro partes. Quatro partes. Tem o mesmo tamanho? Sim. Bom, gente, o vídeo vai ter que acabar por aqui. Então, falou. Tchau. Fui. Tchau.